A Gaiúton Passos Remix E as marcas que envolvem você 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 E as marcas 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 você Tchau. 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 Eu sou humano e convinto Estar bem ou porém, não Por depender de gaito Da nostalgia que eu Tchau, como é feliz, tô pensando a ti Como se o seu tempo não fosse passado mai Dove siamo stati, cosa siamo mori Confiando-te de cuore, só que não está E é teorista que a mim, ele é o volo e soi Descorto o salão de mim Descorto o salão de mim Aderiu um dos passos de mim São as coisas da vida Quando pensei um pouco assim Descorto o salão de mim 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 Hoje eu provo a calar Até adesso que Estou pensando a ti Estou pensando no Dao Dao Dao